Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazwell News, cara. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord, tá? Elas foram indicadas pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Corocenai66, pelo Ferreira M32, o Betino, o Rodrigo EQM, o Maurício Campos e o Rimuru Sama. Vamos lá então, vamos ver aqui algumas dessas notícias aqui ao vivo, tá? Se você quiser acessar lá no nosso Discord, o link dele fica aqui na descrição dos vídeos sempre. E os membros do canal veem esses cortes aqui, esses cortes com acesso antecipado. Se você quiser olhar ao vivo, domingos e quartas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, tá? Nós temos aqui manifesto assinado por 48 entidades dos setores do varejo e da indústria. Foi enviado ao Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, pedindo o fim da isenção dos produtos importados até 50 dólares, tá? Então nós temos aqui, tá? 48 entidades, tá? Nós temos que fazer o levantamento, quem quiser me ajudar a fazer o levantamento de quais são essas 48 entidades e quais são as empresas que estão no guarda-chuva dessas 48 entidades, nós podemos fazer uma live ou algum vídeo específico mostrando quem são as pessoas que estão pedindo o fim da isenção, tá? Então o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo que sejam cobrados mais impostos em compras de 0 a 50 dólares para proteger a indústria nacional. Vale lembrar que boa parte dessas mesmas empresas que estão pedindo o fim da isenção são empresas que já compram coisas lá do AliExpress, compram coisas da China e revendem dentro do Brasil, botando 3, 4, 5 vezes o valor que você pagaria lá fora por esse produto, né? E vale lembrar que nós tínhamos aqui uma questão de que o governo queria taxar a Shein, a Shopee e o AliExpress. Eles tinham uma estimativa de arrecadar cerca de 8 bilhões por ano. Eu achei duas informações, de 8 a 12 bilhões por ano, tá? Eu achei esses dois números em fontes diferentes. Então a estimativa do governo era taxar a Shein, a Shopee e o AliExpress para que eles tenham uma arrecadação de 8 a 12 bilhões por ano, tá? Só que o grande problema, né, galera, é que se vocês forem ver agora, a gente teve duas decisões dos ministros do STF que vão aparecer muito em breve aqui, onde uma das empresas lá, dessas empresas que roubaram um monte de dinheiro, foram dezenas, centenas de bilhões de reais roubados e desviados do Brasil. Essas empresas tiveram aí descontos. Uma teve um desconto de 7 pontos alguns bilhões e outra 7 pontos... Uma 7.6 e outra 7.6 bilhões. Então, vamos ser bem franco, essas empresas que são réus confessos nos roubos, nos desvios de dinheiro, eles receberam desconto aí de mais de 10 bilhões, aí 14, 15, quase 15 bilhões de desconto. Mas quem vai pagar essa conta é você, com as taxações do AliExpress, da Shein e da Shopee pra passar um paninho pros empresários. Lembra que o Bolsonaro era fã dos empresários ou algo do tipo? Quem realmente é fã? O legal é que o Bolsonaro é fã de todos os empresários do Brasil, mas o Lula é fã somente daqueles caras, daquelas empreiteiras, daquelas empresas que compram carne do produtor a metade do preço, porque só eles podem comprar carne no Brasil. É isso, né cara? O Bolsonaro gostava de todos os empresários. O Lula gosta de uns 5, 6 aí que tem dentro do Brasil, né? Mas falando em empresários fazendo cagada, Folha de São Paulo, é preciso regulamentar o streaming no Brasil, diz vice-presidente da Netflix, né? Isso aqui é aquele exemplo que nós já falamos pra vocês diversos e diversas vezes, por que que um filho da puta do vice-presidente da Netflix dentro do Brasil, por que que um arrombado desses quer que vocês, que tenha uma regulamentação de streaming? Por quê? Porque eles vão conseguir passar por cima disso, mas a regulamentação, galera, é taxas, é coisa, é o muro, aquele que eu sempre falo pra vocês, é aumentar o tamanho do muro, pra que outras empresas não entrem dentro do mercado, né? É o que a Amazon faz, é o que a Magazine Luiza faz, é o que todas as empresas que são muito amigas do Rei fazem, né? Elas pegam isso e fazem esse tipo de coisa, né? Elas querem que criar regulamentações, que nada mais é do que criar barreira pra novas empresas que vão entrar no mercado, por que eles vão dar um jeito de fazer isso? Venho reclamando disso há mais de 10 anos, fechei minha empresa, fechei minha empresa não, né? Vendi a minha marca, vendi minha empresa dentro do Brasil, né? Porque realmente, eu não vou abrir mais empresa e tal aqui dentro desse país, né? E falando daquele desconto lindo e maravilhoso que eu mostrei pra vocês, né? Acabei de falar pra vocês dos valores, né? Toffoli suspende o pagamento de 3,8 bilhões de acordo de leninça da Odebrecht, né? Então nós tínhamos a Odebrecht, que era uma construtora aí, que agora trocou de nome, né? Simplesmente troca de nome, porque o brasileiro, ele não lembra de um ano pro outro quem ele votou, cara? Quem dirá vai lembrar de um roubo de dezenas, centenas de bilhões de reais dentro do Brasil. Então, a Odebrecht tinha uma multa de 3,8 bilhões? Mas não, tá tranquilo, não precisa mais pagar a multa, entendeu? Aí a gente aumenta o ICMS, a gente aumenta o imposto da gasolina, a gente taxa compras de 0 a 50 dólares, a gente dá um jeito, a gente repõe esses 3,8 bilhões, né? Porque é assim que funciona no Brasil, cara. Se as empresas que vocês, as empresas são amigas do governo, pagam as propininhas, pagam ali o salariozinho de alguns, pagam campanha de alguns políticos, vocês podem fazer exatamente qualquer coisa que vocês quiserem. E eu já falei isso pra vocês, né, cara? O mercado de... a minha empresa, né? Que teve aí mais de 10 anos de mercado, a minha empresa que eu acabei vendendo, a minha empresa não passou a ser mais uma... o mercado de PC gamer, de computador gamer, que era a área que a minha empresa trabalhou, não é mais um mercado de venda de computador gamer. É um mercado onde quem sonega mais tem mais benefícios, porque acaba usando o dinheiro da sonegação pra comprar alguns benefícios que outras empresas que estão abaixo não conseguem, né? Mas isso é um caso, quem sabe, pra um outro vídeo, tá? Estrangeiro retira 1 bilhão da B3 no dia 31 de janeiro. Bolsa tem a maior saída de capital externo, 7,9 bilhões em janeiro de 24, tá? Então, o dinheiro está saindo do Brasil. Por que o pessoal tá tirando o dinheiro do Brasil, galera? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos tende a subir um pouquinho. Então, o pessoal vai, em vez de investir no Brasil, em vez de investir no Brasil pra ganhar 10, 12, 13, 15% de taxa de juros, eles vão levá-la pros Estados Unidos pra ganhar 5% lá, tá? André, não consigo entender essa matemática, André. Por que que... Por que que o pessoal tá tirando o dinheiro do Brasil, onde eles ganham mais de 10% de juros, e levando pros Estados Unidos pra ganhar 5% de juros? Por que que você não pega o seu dinheiro, então, e coloca na Bolsa da Argentina, que paga 80% de juros? Por causa disso, cara. Porque você está ganhando em reais, você está ganhando em pesos. Você prefere ganhar em pesos, reais ou dólares. Obviamente, você vai colocar em dólares. E outra, qualquer investimento que você faz no Brasil pra ganhar 10% ao ano, já não supri nem a inflação, né, cara? Então, tipo, por que que você vai deixar seu dinheiro aqui se ele não teve nem ganho nenhum de capital? Você vai levar pros Estados Unidos, onde pelo menos é um país menos pior, com uma moeda menos merda do que a moeda aqui do Brasil, né? Lula no STF defende regulamentação das redes sociais e fala de fascismo sob Bolsonaro. Aquele papinho padrão, a esquerda usa a palavra fascismo pra qualquer coisa, e eles querem regular as redes sociais pra que a gente pare de fazer, não apenas eu, mas milhares de outros criadores de conteúdo, parem de expor a hipocrisia deles, porque quem pode falar o que tá acontecendo no Brasil é a Miriam Leitão, é a Rede Globo e tudo mais, né? Como essa notícia aqui, essa notícia que muitos de vocês não saberiam caso não fosse o pessoal aí falar aqui no YouTube. Após arroz subir 18%, o feijão deve ficar mais caro em 24. Já ficou, tá? Essa notícia aqui já é velha, essa notícia do passado, ele já tá mais caro, tá? Museu da FIFA diz que camisa transseleção brasileira foi apropriada por extrema direita. Cara, eu não vou nem comentar isso aqui, porque é tão absurdo que eu não quero perder meu tempo. O ditador cool, né? Bitcoin, prisão em massa e as marcas de Bukele em El Salvador, né, cara? Pra quem não sabe, o Bukele entrou lá em El Salvador, né, cara? Ele entrou, ele instantaneamente aposentou todos os ministros do STF lá e ele ficou como um ditador bonzinho, um ditador de direita. Eu não sei como me expressar muito bem nisso, mas olha o que que tá acontecendo lá, né? Ele prendeu 1% da população, prendeu uma galera de gangue, já falamos sobre isso aqui e tudo mais, né? O legal foi assim, né? Se você tem tatuagem de gangue, você já começa pegando 30 anos de cadeia. Eu achei lindo, achei maravilhoso, né? Ele pegou e falou assim, não, qualquer tatuagem de gangue, porque as gangues sempre tatuam, lá literalmente eles tatuam na testa, eles tatuam no rosto, eles sempre tatuam nas partes mais expostas possíveis pro pessoal saber que eles são de gangue. Cara, qualquer tatuagem de gangue, começa com 30 anos de cadeia. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso, né? E resolveu o crime, tá? El Salvador tá com menos criminalidade do que os melhores países do Brasil. Ele é mais seguro do que a Suíça, tá? E aqui tem algumas coisas falando sobre o Bukele, né? Bukele, que pelas pesquisas tem hoje de 70% a 80% das intenções de voto, é um exemplo a ser estudado por qualquer partido político, seja de direita ou de esquerda. Na grande maioria dos países latino-americanos, a segurança pública é de longe a principal preocupação da população. Cuide bem dela e a sua popularidade vai virar ibope, né? E El Salvador Bukele deixa a oposição à beira da extinção. Não vai ter mais o porquê alguém votar na oposição, sendo que o cara simplesmente resolveu o maior problema do Brasil, que era as mortes, né? Que era ali os homicídios e tudo mais, né? Era o país que tinha mais homicídios... Países em guerra não tinham tantos homicídios como tinha lá em El Salvador. E agora é o país com menos homicídios do mundo, cara. Lindo, lindo, belo e moral. Muito maravilhoso, tá? E a gente tem aqui... O Biden declarou emergência sobre o Bitcoin, tá? Colocou aí falando que o Bitcoin tem que ser estudado, tem que ser avaliado, tem que ser proibido, temos que correr atrás por causa do Bitcoin, não sei o quê. Só pra vocês terem uma ideia da quantidade de energia que utiliza o Bitcoin lá nos Estados Unidos, usa cerca de 3% de toda a energia produzida nos Estados Unidos é utilizada pra minerar Bitcoin, cara. O que é muito menos do que o sistema normal de bancos, tá? Mas por que eles querem fazer isso, cara? Criminalizar o Bitcoin, né? Por causa de coisas como essa, né? Onde uma pessoa nos Estados Unidos, né? Transferiu 1 bilhão 524 milhões 624 mil 736 dólares e pagou uma taxa de 3 dólares e 21. Vocês estão entendendo por que todos os países do mundo vão criminalizar o Bitcoin? Porque esse dinheiro saiu do sistema legado, saiu das mãos do governo, saiu das garras do governo e agora, irmão, agora ele tá na nuvem. Agora o teu dinheiro... Esse patrimônio todo se transformou em Bitcoin, se transformou em Bitcoin e agora ele tá lá, são e salvo das garras do governo. Não existe como o governo tirar esse dinheiro dessa pessoa nunca mais. Já era, um grande abraço. E muitas vezes, se você não consegue sair do Brasil, se você não consegue sair do país, por que não tirar o seu patrimônio do país e botar ele na nuvem? Eu não tô falando em dolarizar o patrimônio. Dolarizar o patrimônio é legal? Dolarizar o patrimônio é legal. Comprar ouro é legal? Comprar ouro é legal. Mas que tal tirar todo o poder do governo sobre você transformando um pouquinho do seu patrimônio, talvez, em Bitcoin?